O Ariel falou que não tá pronto Salve, salve galera Então Tamo aí ó Indo pro Uberlândia fazer um rolezinho na América Mano tá aí sim aí ó Fala galera Firmeza? Tem que ser em Uberlândia né? Hoje é domingo 7 horas da manhã A gente tem que fazer um role lá porque todo mundo Sabe que quem era Guari não Tem muito lugar pra andar Aqui baseia Basicamente na pista ou então Só na praça né? Da Mazalich Então se a gente quiser algo mais a gente tem que Pegar a estrada, não tem jeito Vamos aí Quem quer faz o corre, 7 horas da manhã Domingão é nóis O relógio dele é atrasado Uma hora Nunca me atrasa É uma hora só de atraso Agora são quase nove Tem mais duas Quase duas horas de atraso Mas é isso aí galera, vamos ali fazer o resgate Do Tio Berto Do Coco e do Mudim Pra nós estar indo pra esse Pra esse Uberlândia aí É nóis O cara ainda tá arrumar Vamos Bora, bora Quantas horas aí, Coco? Quantas horas aí do seu celular? Sete? Oito e meia já Oito e meia no celular Tá que louco Já é oito horas Vambora O cara tá viajando O cara adianta o relógio Ah não, o que irmão? Você não tá em Uberlândia não? Sério mesmo? Alô Ô, lesado Fala aí, Tio Berto Ele desligou Zé Ruelo Reconectando Reconectando Internet do cocô tá ruim Ele desligou Desligou não, mano Vamos ligar pra eles Liga de novo O Gilberto é muito chato, mano Ele vai passar um trotezinho Fala que a gente já tá lá em Uberlândia Já vai, desbloqueia aí, Lepa O moleque vai ficar louco, mano Louco, louco Esse fotinho dele aí com o microfone Ele tá pagando de rapper Ele desligou o telefone Alô Ô, Humberto, ó É sério, né, irmão Nós tá indo lá pra sua casa Uberlândia, irmão Você não tá aqui, não? Não, velho Ah não, velho Ah não Que anão, irmão Você é louco Anão sou eu, velho Você é doido Ô Não, não Não, não Não, falou o quê? Falou, não Pode chegar Então não, né, Prato Não, então nós vai voltar aí para Guaria aí, irmão Você tá junto com nós, aí Você tá louco Aí vai voltar aí e vai te pegar, ó Aí tem isso, não Aguenta aí, né Você tá chegando Desce pra rua aí, caralho Desce pra rua, maldito Nós tá aqui em Araguaria, ô Zé Ruela Para de encher o saco, mano Tá ligando desde as seis horas da manhã Aí galera, a princesa saiu do apartamento Olha o sol que tá curtindo Ah, olha o sol que tá curtindo Ah, olha o sol que tá curtindo Fala aí, Zé Ruela Ih, sem cachorrinho nessa porra, não, né Não tem cachorrinho aí hoje, não Tem cachorrinho Vamos aí, vamos aí, vamos aí Olha o solzinho que os caras curtindo Olha os gatinhos Tomando o cu Pega aí, o gatinho que vai, ó Menino Pai Estamos na porta do Mudo Mudo ali, ó Fala, Mudo Sinais de Libra aí pra nós, Mudo Sinais de Libras aí A dificuldade do menino abrir um portão de manhã Mudo nem olha pra câmera Ele é mudo e cego também A gente não ouve velho não, irmão A gente já deixa dor, mas tá sendo o quê? Tá achando que nós estamos no centro A gente não sabe o que nós estamos aqui A gente não sabe o que nós estamos aqui A gente não sabe o que nós estamos aqui A gente não sabe o que nós estamos aqui e manda manobra, faz o bottom turn e manda manobra, tem um quiter ali, o style é cada hora é um quiter diferente né, uma hora é um quiterzão, outra hora é um quiter menor, outra hora é um mai cavado, outra hora o quiter te fecha e vai pegar o tubo. E te engole véi, sinistra, sinistra. Eu acho que eu tentei um vídeo, só de barriga lá na rada. Cara, é menos pior do que no skate, dependendo do tamanho, se o mar tiver grande, aí é muito pior véi. Porque aí você se afoga né mano, você não só se machuca e não rala, aí você se afoga. Pá, é pesada a água né, quando eu fui eu vi que é pesado. Aí você fica 40 segundos, 1 minuto debaixo da água, botando que a gente fez de tomar que a gente lavava. E aí a sua força mano, não é nada, você tenta nadar, como você tava no meio daquela espuma, naquele refugio, você vira um nada. Você tá doido com aquilo lá. A onda batida. Eita aí sim, pronto. Falar o que? Não é caindo embora. Galera, estamos indo embora. Estamos indo embora, ele mandou falar que estamos indo embora. Na verdade é mentira, que a gente ainda vai tomar um refri, vai filmar de iPhone, né, que agora nós temos iPhone na banca. Agora você tá portando é tudo, aqui hoje nós portamos iPhone, skate independente, é Santa Cruz, é tudo você pensar de 300 para cima. Nós mexemos só com isso. Mostra o dinheiro aí tio velho. Mostra o dinheiro tio velho. Oh, dois, oh, oh. Parece de dois, mas é de cem. Parece de dois, mas é de cem. É só diminuir, porque nós recortamos para não ficar mais fácil de rodar na carteira. Porque senão carteira não cabe, né. Mas assim, aqui é cem, é duzentos, daí nota é que não existe. Nós plantamos, a nota sai do chão, você não entende que nós não. A gente tem modelo fotográfico. Modelo fotográfico. Modelo fotográfico. Filma lá o modelo fotográfico. Olha lá, modelo fotográfico ali. Essas tetinhas. Essas tetinhas de punheta. Rafael do Netinho. Aqui galera da platina. Olha aqui, que estetudo. Deixa eu disfarçar no ponto. Botar um sutiã assim, pô. Mas vamos parar. Fala mais, Zecão. O Zecão só fica olhando. Não tem como mudar não. Vai lá? Pariça germântica. Vai lá, Zecão? Um coelho? Buscar o refri? Então vai lá, mano. Tô esperando o bonitão lá, né. Olha lá a morga dele. Quem? Muda. Bonito, Zecão. Para aí galera. O cara fez eu andar 47 quilômetros para trazê-lo aqui e me dá 4 reais de moeda aqui. Vamos almoçar. Não, não. Pelo amor de Deus, Tio Berto. Esse Tio Berto é figura demais. Vamos almoçar. E galera, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Ei, Tio Berto. Vamos pegar seu borde não. Estamos na casa do Tio Berto. Vamos andar para dentro. O meu dinheiro é um cara que é que quer? Não quero. Olha a sala, Tio Berto. Eu vou comer um homem. Vamos tomar água. Uma cocada aí, ó no Tio Tio. Ó Tio Berto, cadê o copo? Você trouxe só água. Irmão. Ô, senta aí,bers Stacy. Vem com a carença. Hum, cocada. Mas só a mãe que fez isso aqui. aí ó aí galera precisando aí de uma cocada a mãe do tio Berto aí revende a cocada firmeza mano ó é cocada não sabe quanto ela vem cinco reais cada cocada aí ó é cinco reais cinco duas por cima duas por cima ó duas cocadas no CSD cada percinho aí ó o quartinho de tchê tchê ó cadê minha foto aqui mano que foto botei fora da revista nossa senhora eu saí na revista não pois eu ir caralho eu vou te dar uma foto você vai bom em cima aqui posso te dar uma foto minha também mano nossa se eu fiquei emocionado ficou da hora a porta do seu quarto mano só que nem mas eu tô aqui acabou tá rapapada preto para a área era para a área para apaiado esse aqui é o cara em uma uma forma de foco aqui mano esse aí não trai movimento não contra a platina não isso aqui já trai ó aí se ninguém a violar repubrida por ele então minha cozinha que eu quero colocar o primeiro dos primeiros ele ainda caravan até a hora de a andar até e aí carai bonitos estes enganar no mata e tem cardíaco, esse aqui eu lembro da televisão do cocô, esse aqui em, nossa olha aqui ó, esse aqui é o guarda-roupa do nosso amigo Gilberto, guarda-roupa, ficou brabo esse olho em, caralho, foi bom, esse moleque ficou no dia de Gustavo, esse olho ficou cabuloso, olha o pé dela de trás, mano. E aí Toysi, você que gosta de dar um painel no olhinho, mano, esse olho ficou show, vixi, vamos lá, vamos lá, olha aí galera, a pistinha de skate de Chuchu, fez uma mini pista aqui, nossa, olha o street do Chuchu. Nesse aqui ele é bom, porque ele skate de verdade é devagar. Se não Toysi vai te dar um baile aí, mano. Caralho, vai se chamei lá, pp. Andercy, olha o duelo aqui ó, vamos filmar o duelo. Olha aqui ó, olha aqui ó, ó. Ah, você quer pico surpresa? Você quer teddy back no caninho, olha o teddy back ó. E aí, olha lá. Ah não. Olha. Mano, você quer flip port back? Quer flip port back? Não, os pés em dele é de Lego. Pequi, tequi. Ó, o Toysi já tá lá do outro lado comendo. Olha o cara lá comendo. Olha o Mudo lá acompanhando. Tem uma casa ali no fundo, mano. Veio do cara fazer o coque. Só fica observando. O Mudo só fica observando, Toysi comendo. Olha lá, comendo frangão. O Zé que vai lá comer, eu vou lá comer também, caralho. E aí ó, que todos vão comer, né? Como é que você chega aqui? Vamos aí, mano, comer aqui ó, franquia sacada. Aí galera, vamos. Olha, mano, cheiro do frango aí ó. Cadê ele? Já tem água aqui, mano. É isso aí, mano. Cadê o frango e o frango? Nossa, o frango é da mãe dele, mano. Ô, tá quentinho, mano. O frango da sua mãe, ai. Ela acabou de fazer. Cadê ela? Eu não sei, mano. Cadê ela? Olha aí, a mãe do nosso amigo que saiu. Ó, onde você está indo aí, mano? Aí ó, cocada aí da mãe do nosso amigo. Tchutchu aí, ó. Filézinho, dois por cinco, mano, ó. Dois por cinco. Quem quiser é só chamar o tioberto aí no WhatsApp. Ô tioberto, passa o seu WhatsApp aqui, irmão. Fazer a propaganda aí pra sua mãe, ó. A cesta é cheia aqui, mano. Ó, tem de chocolate. Tem de limão. Tem de... Como é que é o nome desse treco aqui? Sei lá. Ah, tem cocada de tudo que é jeito aqui. A mãe dele inventa aqui e o trem fica bom, mano. Bagulho é bom. Bagulho é bom. Fala aí, Mudo. Até o Mudo começou a falar, ó. Ai, que mais cocada aqui. Cocada pra todo lado. Tem cocada no mudim. Boa. Vamos lá, vamos lá fazer o corte dos caras. Aí, galera. Estamos chegando aqui no quintal do Tchutchu. Ó, bora. Ah, oi, mano. Vamos levar isso aí embora, mano. Acho que não cabe não para que a mala do peixe. Cabe? Não pode tomar lá não, mas não pode levar. Vamos embora, não vai levar. Pega daí. Dá, mano. Pega daí. Se for no corte, quem tiver lá atrás dá para levar, mano. Dá, mano. Bora. Só levar. Vai levar, Sérgio? Só por, mano. E aí, ó. Todo mundo rangando aí na casa do Tchutchu. Tem arroz, galera. Ah, não tem não. Não fez foi aqui hoje, não. Ó, o arrozão. Ó, o arrozão. Arrozão do Tchutchu, ó. Banheiro? É isso aí, banheiro lá, Tchutchu. Parece um macalicão aqui. O macalicão só me chamava assim. Macalicão. Ó, e hoje o Tchutchu está vivendo aquele filme, né? Esquecendo de um dia. É? Na paz do Deus, velho. Eu mandei mensagem para a minha mãe. Mãe, uns meios de uma hora eu estou indo, viu? Deixar a casa destrancada, deixa tudo para mim, ó. Não vê, né? Ela nem me respondeu. Você quer a minha grana, Tchutchu? Quanto que é a cocava aqui, Tchutchu? É 2 por 5. E é boa mesmo? É boa. Olha o Tchutchu Bertinho aí. Falou, Tchutchu Bertinho! Caralho, mano. Tentei, caralho! Hã? Tchutchu Bertinho era um pregoizão, mano. Ah, por quê? Salve, salve rapaz! Passa aí pro meu mano, Gabrielzinho, mudinho. Fala aí, mudinho! É isso aí, galera. Nós fiz um rolezinho ali no América ali só para esticar a perna aí. Agora nós temos pra casa agora arrancar. É isso aí, mano. Curte o vídeo aí, deixa o like. Tchau gente. Tchau, eia, love cha... Tchau galera. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau,iong. Obrigado.